Malhos de centeio, jugos de cangar vacas, mascotos, engaços ou fisgas. A lista de artigos criados por Armindo Barbosa é extensa, mas em comum têm a sabedoria de muitos anos dedicados a este ofício. Reformei-me, pois, para me entreter. Comecei a fazer umas miniaturas e acabou nisto, fazer uns malhos, uns engaços, uns jugos, umas cangas. Para mim, estou a ter aqui. Aparece aí sempre gente que quer malhos para malhar o centeio, para malhar feijões. Dou para as festividades às vezes também. Hoje, com 74 anos, este antigo distribuidor de pão já só cria estas peças pelo prazer que lhe dão, além de jogar às copas no café. Quanto à procura, essa admite que já não é a mesma de outros tempos. Agora já se faz muito menos. As pessoas, foi tudo para as fábricas, para... Daqui a pouco só há aí pessoas de idade. A criatividade de Armindo Barbosa também dá origem a peças inéditas, como é o caso deste acessório, criado especificamente para ajudar a descalçar as galochas após um dia de trabalho na lavoura. E aí E aí Obrigado.